Oi pessoal, estamos aqui no aeroporto Santos Dumont embarcando para navegantes em Santa Catarina. Estamos saindo aqui do portão 4, por Finga. Tá sol aqui no Rio de Janeiro. Oi gente, olha eu aqui. Vem com a gente. Talvez a gente vai sentar na fileira 25, lá atrás, bem atrás mesmo. Vou mostrar para vocês o lindão que vai levar a gente. É esse aqui. É esse aqui que vai levar a gente. Vou chamar aqui a filmares. Tive que pegar minha mala. Vou botar a dente para segurar tudo, mas agora eu tenho que segurar a minha também. Para vocês, esse é um Boeing 737-800. Sol, calor aqui no Rio. Agora vamos ver como que vai estar lá em Santa Catarina, né? Eu vim na previsão do tempo, pelo menos hoje e amanhã não chove. Mas parece que o domingo chove. Eu não sei. Deus é que sabe, tá? Quantas vezes a previsão do tempo é? Tomara que é, porque está dando chuva para domingo em Santa Catarina. Eu vou filmar até chegar lá na poltrona. Eu vou filmar para baixo porque eu não posso filmar a mochila de pessoas. Então, pausa aqui para eu filmar quando estiver lá. Vou assento. Então, a gente já está sentado aqui. Olha as janelinhas do jeito que eu gosto. Visual bem legal. E esse voo é muito lindo. Ele vai... Tem uma parte, ou uma grande parte dele, ele vai sobrevoando o mar. Então, é tudo de bom. É muito lindo mesmo. O aeroporto de navegante, ele fica grudadinho, terra da praia. Muito lindo mesmo. Então, depois eu mostro mais coisas para vocês. Valeu.